Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feat Microsoft Flash Simulator 2020 FS 2020 feat número 38, eu com aqui com os nossos CS na Citation, Csoka 4 com o canal, Papá Romeu, Foxtrot, Praça, Flickr, pra fazer um voo entre Sapecó e Curitiba, Afonso Pena. E eu tenho uma noficante galera, que eu comentei questão de uma vez só, vamos operar o Boeing 737-700, Boeing Business 7 aqui no canal, tá? Eu vou ver se tem com tipo, simulado tipo, mais como é que tá aqui com o Brasil mesmo, e tem essa expulsa aqui lá na Boeing galera, só pintado, e depois fazer o cancelado com a aeronave aqui com o Brasil, mas eu vou marcar isso, tá? Porque se a gente for um 737-700 executivo galera, vai ser muito bom pras forças internacionais. E bom, aqui temos nós um aeroporto de Sapecó. Que pra quem não sabe, na Fica Real, o aeroporto de Sapecó por obras e ampliação, porque vocês já veem que aqui pelo simulador é uma quase uma mini rocofiária. Galera, sei que depois que as obras vai continuar a parecer com uma rocofiária, aí não vai fazer diferença. Mas uma rocofiária é muito melhor que essa. Mas enfim, o nosso avião cai ali, como vocês esqueçam no último vídeo. E caso de Mal Tempo, em Curitiba, a gente alterna em Afegantes. E sobre o Boeing Piscine 7 com o canal, eu aprendi a pintar nas mesmas cores que aqui o Cypenson, calma, você soca quatro, nas cores com o Stálego aqui, com o meu Stálego que é Santa Catarina. E quem pincou foi o Michael Henrique, pra que quem não sabe. Pô, aqui estamos mais, assim vai que é colocar a mesma que pousamos, cara, na 11. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vai melhorar aqui pelo aeroporto, sabe agora que o terminal é o pátio aqui, pra caber mais duas aeronaves. O que vai melhorar aqui pelo aeroporto, sabe agora que o terminal é o pátio aqui, pra caber mais duas aeronaves. Aí vai melhorar aqui pelo aeroporto, vai melhorar muito, pra sapecó, recepecó, comerciais, sapecó pra Curitiba e Brasile, provavelmente Porco Alegre. Já colocou só a configura que aqui o nosso piloto é o comático, um solo. Mas aí eu vou marcar direitinho, tá? Pra a gente ir até os Estados Unidos pra postar o nosso 737, pra receputivo. Então, o nosso tapão é odade para fazer o nosso canal. Então, não vou me dizer. Ou seja, eu vou me dizer. Então, eu vou fazer o nosso canal. Então, eu vou me dizer. Esse aqui é que é um C aqui Esse um focinho aí é o Porco Sol Boa fia galera Um Sightace, um Charry Cake 50 Aí eu vou colocar o nosso C soca 4 Pelo Charry Cake 50, tá? O que eu penso eu mantenho esse, tá? Eu quero que a Carreinato trata muito com aquela aeronave Eu quero que a Carreinato trata muito com aquela aeronave Tipo, esse aeronave é que o site tem que ser só capaz que eu só prender o sal pra fossem nacionais Internacionais só se for pra ir até o Uruguai ou até a Argentina Passa que eu vou colocar a parte da caixa E aí Tchau 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 Capitã e Sintel tem aqui nas Forças de Caracan, está em Guarulhos, provavelmente. Para mim galera, eu já falo que eu queria superar a PMT6, lançava o SESC 7800, porque se vier o Boeing P5700 no 800, eu pegava o 800, mas eu acho que eu vou usar o SESC 7500 por enquanto. E quem sabe mais pra frente, a Boeing lançava o Boeing 777 e temos uma versão P5700, quem sabe assim que eu pegue ele. Quando lançou o Friday Simulator com esse meu evento lá no dia 8, eu não lembro se foi 8 ou 9, mas no mês de agosto ficou esse meu evento. A gente, uns dias depois vem o rumor pra PMT6 lançar o 777 executivo pro simulador, mas eu acho que não foi falado mais isso, eu acho que aí pode se descarcar, que tá aí. E aí E aí Curitiba Airport Information, WISC 20000 Zulu, Windtree 333 at 7, disability 6. Aproque Cessna Papa Romeo, Foxtrot Bravo Victor Curitiba Aproque, Spock 0223, Cessna Foxtrot Bravo Victor. Cessna Foxtrot Bravo Victor, contact 9 miles northwest of CR Bravo, Kilo X3 11,100 feet. Cleared through the Charlie Airspace. Maintained on navigation. Cleared through the Charlie Airspace Cessna Foxtrot Bravo Victor. Olha a rua lá em cima. Carp service, terminated Squawk 7000. Frequency change approved. Azul 2995, you are 5,5 miles northeast. Descend and maintain 4,000 feet. Expect IOS Whisky Runway, Tree Tree Approach via Juliette, November Victor, 119 Arradial, 12DMER, cleared to Juliette, November Victor. Squawk 7000, frequency change approved, Cessna Foxtrot, Bravo Victor. A gente serve pra carinho, mas eu vou fazer uma manobrinha, galera, pro pouso. Corativa Tower, Cessna Papa Romeo. Cessna Papa Romeo, Foxtrot, Bravo Victor, is 22 miles east, 10,000 feet, with Whisky to land. Cessna Papa Romeo, Foxtrot, Bravo Victor, Curitiba Tower. Altimeter 3, 0, decimal, 121350, S7. Make left base runway, 3, 3. Fly left base runway, 3, 3, Cessna Foxtrot, Bravo Victor. Ah, parece que uma aeronave lá remeteu, galera. Só quando eu fui para afiar uma mão, galera. Sol idea. E ok? A acções. E ok? E ok? E ok? Pô só o coliçado 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 O coliçado